Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho, devagarinho no pau Vai devagarinho, devagarinho, devagarinho no pau Vai devagarinho, devagarinho, devagarinho no pau Vai devagarinho, devagarinho, devagarinho no pau Se eu parei, pô Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas E aí, ô, de vez de voz, solta o bicho aí, viado Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho, devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho, devagarinho no pau Vai devagarinho, devagarinho, devagarinho no pau Vai devagarinho, devagarinho, devagarinho no pau Separei, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas E aí ô, DJ Simões, solta o bicho aí, viado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá, 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 Lá